Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é um vídeo super especial porque eu vou estar fazendo uma make e montando um look com a escolha de vocês. Eu já fiz as enquetes lá no Insta, já salvei as respostas, então bora assistir o vídeo até o final. Já deixa aí o seu joinha e se inscreva se ainda não é inscrito. Gente, quem ainda não me segue lá no Instagram, corre lá e me sigam, assim a gente pode interagir melhor. Vocês ficam por dentro de todas as novidades e ainda tá rolando um sorteio muito legal. Correm lá pra conferir. Eu vou começar limpando o meu rosto com tônico adstringente. Eu tenho usado muito esse daqui. Acho que eu já mostrei ele em outro vídeo. Vou limpar o rosto pra gente começar com a make. Prontinho! Agora pra começar eu perguntei pra vocês lá. Primer ou óleo de unicórnio? E a maioria votou em primer, então bora lá passar o primer. Atualmente eu tô usando esse daqui da Ruby. Vou espalhar bem. Prontinho! Primer passado, agora vamos pra base. Eu perguntei se vocês queriam normal ou reboco. E vocês escolheram reboco, então vamos de Ruby novamente. Aqui está a minha cor L2. Apliquei com o pincel, agora eu vou vir com o Beauty Blender. Pronto! E depois do reboco eu perguntei pra vocês corretivo colorido ou normal. A maioria escolheu normal. Achei que vocês iam querer me ver colorida, mas vamos de normal, então. Eu vou usar esse da Ruby. Vocês já perceberam que eu tenho muitas coisas da Ruby Rose, né, gente? Que eu amo mesmo. Eu tenho dois desses. Que é o L2, da cor da minha pele. E o L1, que é um tom mais claro. Vou estar usando ele pra gente estar dando uma iluminada também. Gente, eu amo esse corretivo, porque ele tem uma cobertura maravilhosa. E pra cobrir olheiras são perfeitos. Passei aqui na região das olheiras, embaixo dos olhos. Agora eu vou passar um pouquinho no centro do nariz. Até subir lá na testa. E um pouquinho aqui na bolinha do queixo. E no arco do cupido. Vou dar uma espalhada com o meu mini Beauty Blender. Tá até sujinho já. Tudo espalhadinho. Olha como que a cobertura é boa. Acho que escondeu bem as olheiras. E agora vamos dar um jeito nessa sobrancelha falhada minha. Eu dei a opção de vocês de preenchimento de sobrancelha em gel ou em pó. E vocês escolheram em pó. Então vamos lá. Vou usar o meu pozinho marronzinho de sempre. Gente, a Pérola tá tentando roubar a minha cena lá atrás, ó. Né, Pérola? Sobrancelhas preenchidas. E para o contorno, as opções eram em pó ou em creme também. E vocês escolheram em pó. Então vamos de bronzer da Physicians Formula. Hoje eu vou passar só dos lados e do lado do nariz. Vou passar um pó translúcido. Onde eu passei o corretivo claro. E vou passar um pouquinho de pó compacto aqui também. E de blush eu dei as opções rosa ou laranja. E a maioria votou no rosa. Então vamos de rosa. Vou usar o Rose Cheeks da Ruby. Vou pegar só esse rosinha aqui do meio. Olha como ele é bem rosinha. Bem rosinha, do jeito que eu gosto. E bora pra sombra. Na sombra eu dei opções de sombra colorida ou nude marrom. E a maioria foi no nude marrom. Ninguém quer me ver colorida hoje. Vou começar com a paletinha da Rock Nudes da Maybelline. Vou passar esse tom de champanhe embaixo da sobrancelha. Aplico. E dou uma espalhada. E dou uma espalhada. Agora eu vou vir com uma também clara por toda a pálpebra. E agora eu vou vir com esse mais marronzinho. Aplico aqui na lateral. E vou esfumando. Agora eu vou vir com essa. E colocar um pouquinho. Aqui no centro. Dar uma esfumada pra misturar bem. Olho bem nudezinho. E aí eu perguntei sim ou não pra glitter. E a maioria votou sim. Então vamos de glitter. Vou colocar esse marronzinho da paleta Galaxy da Louis Anse. Pra ver como que fica. Vou ir aplicando. Até na metade. E para delineador a maioria também votou sim. Então vamos passar o delineador. Vou passar o em gel. Terminei o gatinho. Agora eu vou vir com mais um pouquinho da sombra mais escura. Aqui rente aos cílios embaixo. Encontrando com o gatinho lá. E de lápis. Entre preto e branco. O escolhido foi o preto. E entre máscara para cílios. E cílios postiço. A maioria escolheu cílios postiço. De qualquer jeito eu vou passar um pouquinho de máscara. Só pra escurecer onde ficou clarinho da base. E vou colar os cílios. Olha que enorme esses cílios. Entre iluminador líquido e pó. Vocês escolheram o pó. Então eu vou aplicar aqui. Bastante iluminador. Porque se não for pra brilhar a quilômetros. Eu nem saio de casa. Vou passar aqui no cantinho dos olhos. O nariz. Arco do cupido. Bem brilhosa. E pro batom entre nude e rosa vermelho. Vocês escolheram nude. Então vamos lá. Aí está. Eu amo esse nude da MAC. E uma pausa para as minhas unhas maravilhosas. Que eu também amo. Lá do canto criativo unhas. Bom. Make prontinha. Agora falta o cabelo. E o look. O cabelo entre liso e ondulado. Vocês escolheram ondulado. Para o look. Entre calça e short. Vocês escolheram short. E entre a blusa e o cropped. O escolhido foi o cropped. A única cor sugerida foi a preta. Então eu vou voltar aqui. Com o cabelo pronto. E o look pronto. Para vocês verem como ficou. Já volto. Estou pronta. Cabelos ondulados. Vou ficar em pé. Para mostrar o look. Cropped de preto. Shortinho. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do look que fizeram para mim. E, gente. Hoje eu não posso deixar de mandar um beijo para uma pessoa super especial que eu conheci. Bia Ferreira. Um beijo para você. Continue sendo essa pessoa linda, meiga que você é. Um amor de pessoa. Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo, gente.